Antes de passar essa palavra para o Dr. Francisco, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. O Dr. Francisco Gabrião, ele é presidente da AGSP, que é a Associação Jurídico-Espílica do Estado de São Paulo. O Dr. Francisco, pode ser. Presidente do Consul. E já tem que fazer palestras pelo Estado de São Paulo inteiro e ele até tem um site que no final da palestra eu vou comentar, se alguém tiver interessado, ver os livros dele, alguns temas de palestras que ele faz. Só que hoje ele trouxe um tema, renovar é preciso? Vamos ver. Vamos ver. Irmãos e irmãos companheiros, é muito bom a noite. É uma pergunta que ela vale preciso e a gente plagiou o nosso querido Fernando Pessoa, que disse que navegar é preciso, viver não é preciso, ele dizia ele. E o sentido de preciso é o que nós abordamos efetivamente. É preciso no sentido de certo, de reto, de correto, ou preciso no sentido de necessário. Eu acho que as duas coisas, nós vamos aqui fazer uma digressão juntos. Aparentemente, na natureza, já tornando a natureza, vou chamar de natureza material, daquilo que nós conhecemos como o universo tangível, que a gente observa, aparentemente as coisas podem estar, parecem, paradas. Mas nós não estamos. E toda, toda a criação, sem dúvida nenhuma, tudo é dinâmica, tudo é movimentação, tudo é agitação, tudo é trabalho e, portanto, tudo é renovação. E, com base nisso, a gente vai dar uma pressionada rápida, a propósito de um dia segundo, dessa instância material toda. Lá no Reino Mineral, vamos pensar lá por baixo, lá no início das coisas, aparentemente está tudo parado, não é isso? A gente pode tomar, para exemplo, uma pepita de ouro, uma pedra, pura e simplesmente, a impressão que dá é de que ela está estática, silêncio, nada acontece ali, não é? Mas não é verdade. Eu sei que alguém aqui deve ter um microscópio eletrônico, nos empresta agora, nesse instante. Mas, nós espíritas somos pesquisadores, nada, a gente não deixa lá, toca em frente a coisa. Dá uma olhada no microscópio eletrônico e a gente vai ver, vai conseguindo ver, que há uma formação molecular e ela se reduz nos átomos que nós conhecemos. Dentro dos átomos existe, existe lá, um núcleo de alguns milhões de vezes menor que ele mesmo. Dentro desse núcleo tem lá uma opção de partículas próprias, dentro das cordas, guardas, bolsas e assim por diante. E em torno desse núcleo, existe uma partícula chamada elétron, que tem uma agitação, uma velocidade extraordinária, que dá a característica subjetiva daquele átomo. Para que? Ele crie, gera, gera em torno de si um campo de força, que a faz, pela lei da atração, que é uma lei natural, faz com que outros átomos de mesma agitação, de mesma rotação dentro dos elétrons, se aglubem e vão se aglubando mais átomos, formando, na verdade, uma unidade molecular e assim por diante. Vai criando um campo de força ainda maior e vão atraindo outras unidades moleculares por tanto jeito. Aquilo que aparentemente está parado ali, estático, é total agitação e é renovação. Porque esses átomos, com a sua característica própria, atraem outros de mesma característica e vão formando, se constituindo em formas dentro da natureza. Há pouco tempo atrás, a gente abriu um dos livros de um grande amigo da gente, que hoje está em Londres, o Manuel Portasso, e lá que ele falava da cristalografia, é impressionante a gente pensar o quanto a lei da atração, sob, inclusive, convulsão mais alta e extra-corpórea, o quanto a modificação da matéria em formas, dinâmicas extraordinárias, em formas belíssimas, cada uma delas de forma e de maneira diferenciada, individuada, realmente. A gente fala isso no mundo mineral, a gente pode ter um milho que estava passada pelo erro vegetal. O problema vegetal é até uma ocorrência, esse problema de raiva é chamado de existência da vida. Vida, simplesmente, é aquilo que nasce, cresce, se alimenta, se reproduz e morre, sob o ponto de vista material. Não tem nada que falar de desencarnação, não, não tem nada que falar do grêmio vegetal, do animal inferior, não tem nada que falar de morte, porque nós estamos falando do mínimo material, do corpo físico, biológico. Mas, mais do que isso, mais do que isso, ali naquela sementezinha minúscula, já está, na verdade, definida uma grande espécie de vegetal. O vegetal é esse, que já faz, em si mesmo, uma renovação grande, extraordinária. E, pelo exercício da vida, ela já tira nutrientes do solo para se alimentar, para revigorar-se, para renovar-se, para se modificar, e ganha uma estrutura extraordinária e até mesmo uma certa mobilidade. Eu posso até teatralizar um pouquinho aqui. Essa mobilidade, em busca da luz solar, para realizar a fotossíntese. Então, a luz solar, ela usa de outros recursos para se renovar. E, diante das leis da natureza, existe a polinização cruzada dessas espécies. Novas espécies são, ou seja, já são trazidas para o mundo presente. E a renovação é constante, é extraordinária. Existem milhões de espécies vegetais e, cada dia, a atual ciência descobre cada vez mais renovações extraordinárias, modificações, reestruturações do mundo vegetal. Esse plano já da vida, da existência, tem algo ali já extraordinário, incentivando essa modificação. Se a gente quer sair nessa escalada toda, vamos passar para o reino animal. Reino animal e inferior. Agora, no reino animal, essa renovação, essa modificação, essa reestruturação, é muito mais a olhos vistos. O exercício da vida agora é mais dinâmico ainda. Por quanto, o reino animal, ainda que inferior, e ainda que, às vezes, até microbiano, ele já tem a mobilidade, ele já tem, está em busca das suas necessidades, por instinto, para renovar, inclusive, as espécies, modificando a estrutura de cada uma das espécies ao largo do tempo. Gente, quantas vezes a gente viu, assistiu no cinema, eu espero que ninguém tenha visto aí, não se lembra, não se lembra. O site aí, que o parente mais próximo que existe, ou o mais próximo hoje, né, mais remanescente dos dinossauros, eu pensava que ia falar que era o lagarto, lá, essas coisas, o galango, essas coisas meio parecidas com ele, lá. Não era nada disso, era a galinha, essa de fundo de quintal, e eu não consegui entender o porquê, mas eles ficaram lá com palavras desse tamanho aqui, maior do que anticonstitucionalissimamente. Mas é, isso a ciência estava ali atenta. Por quê? A modificação estrutural do organismo, o exercício da vida da criatura do animal inferior, já tendo aquele ciclo de vida todo, mas o de reprodução extraordinária, modificando as espécies de bicurusã e de definição, ali já há um exercício extraordinário de quase de vontade. Eu digo quase de vontade, porque a vontade ainda é atributo de, na verdade, de quem já tem pensamento contínuo, e lá o pensamento é fracionário, as ideias são o que é o âmbito. Então, ali ainda atuam os atos reflexos apuriondos, lá, do reino vegetal, aliados aos instintos, e a gente percebe que a estruturação extraordinária, esses animais, inclusive, hoje, que já, uma grande parte deles, estão se associando à animalidade superior. Eu não gostaria de usar essa expressão superior, mas é só para fins simpáticos isso aí, né? Mas a gente percebe que eles já vão se modificando, criando pelagem diferente, atitudes diferentes, anseios diferentes, desejos diferentes, e um corpo fisiológico diferente, até mais bonito. Quando pode se associar, se associar a, e a palavra associar está bem certa, à sociedade da dinâmica de evolução. Isso é o reino animal inferior, que tem apenas, então, somente, instintos, pensamento fracionário, ideias relâmpagas, e tem necessidades derivadas do instinto. Eu sei que tem gente que está pensando aí, mas a minha cachorrinha, né, em casa, é tão inteligente, né? Tá bom, se ela fosse inteligente, ela chamaria, na verdade, não vou falar os nomes, não, Mas ela, na verdade, já estaria mudando o que está a criatura que é a minha vida. Mas a gente não está cuidando disso, não. Estamos cuidando só do aspecto fisiológico e biológico, para mostrar que na matéria existe a renovação extraordinária. Se a gente passar para o reino ominal, a que reino que a gente pertence mesmo, hein, gente? Vamos conversar, a gente vê que a água fluidificada só no final, né? A que reino que a gente pertence? Reino animal, é isso mesmo. A gente chama de ominal, de humanidade, de hominidade, é para que isso, de idade, a gente pertence ao reino animal, definitivamente, não tem saída, não. Tem gente que não gosta disso. Por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui na casa, muitos anos atrás, eu não sabia onde parar no carro, não tinha aquela parada ali na frente, então eu parei no carro um pouquinho mais acima ali, e era muito cedo e fiquei no carro, mas não tinha que seguir o carro, abri uma janela de uma casa, hoje é só prédio aí, né? Abriu uma janela de uma casa e a pessoa falou para mim, não para o carro aí, o animal. Falei, alguém me reconheceu. Então, reconheceu. Gente, o corpo físico, o corpo físico da criatura ominal, que é o animal considerado superior, por causa, na verdade, da atuação do ser fundamental, chamado espírito, que a gente ainda não vai tratar disso, e só mais em diante, a evolução é extraordinária. Nós vamos falar o quê? De 20 mil, 30 mil anos, que é nada perante aí a eternidade. O nosso corpo físico, como é que é? Vamos olhar as fotografias, pelo menos as suposições científicas aí. A gente vê, era prognata, né? Os tempos todos recuênicos, iguais, igualados, todos cumpridos, com prognata, por causa do tipo de alimentação, com o grêmio meio achatado, o belso, inclusive, da espécie. Mas ainda, a gente já era original. Não estamos falando de sírios, não. A gente está falando de antropóide, que cruzou com sírios para usar a lenda bombagem, só por isso. Mas antropóide, uma das espécies, ainda chamada humildade. Esse corpo físico foi se modificando, foi se reestruturando, foi se renovando. Ao lado do quê? Da necessidade da modificação do próprio planeta Terra, que a gente já pode misturar. O planeta Terra, então, se vem se renovando extraordinariamente. Quantos anos tem o planeta Terra? 4 bilhões e 500 milhões de anos? É isso mesmo? É isso. É, com certeza absoluta, lá para trás, era uma massa ígnea, muita palavra essa por segunda-feira, né? Ou seja, um negócio quente, uma pastosa, larva pura, que ao largo do tempo, ela foi se esfreando, se reestruturando. A matéria é um instrumento de evolução das outras criaturas. E, por essa razão, ela foi se amoldando, para a propiciar, o exercício da vida, para que ela pudesse se desenvolver. Então, voltando ao nome lá, ele foi se modificando, à medida que o planeta Terra foi, ficando estrutura melhor, mais vivenciável. e o corpo físico foi se modificando. A criatura já se tornou ereta, de pé, e é um erro, hein? Os naturalistas dizem que é um erro, a gente andar em pé. Dizem que todos os órgãos ficam pendurados, mas a gente está de quatro, fica tudo encostadinho, certinho, nos lugares certos, né? Mas, isso é um problema de evolução, nós, por alguma razão evolutiva necessária. o exercício da vida é extraordinário, muitas coisas se modificavam no corpo físico, a gente perdeu boa porção das pelagens, as criaturas, e agora tem você ficada satisfeitíssimo, com isso muitos vão ficar, você também vai ficar muito satisfeito, com o tempo, sem dúvida nenhuma, que nós perderemos essa história de cabeleira, o tempo da cruz já deu um monte de antecipados, por quê? Porque isso aqui é uma proteção, uma proteção da influenciação dos raios solares, da nossa evolução, da modificação estrutural, quantas coisas a gente perdeu, olha a nossa mão, não é mais aqueles dedos equânimes, que a gente precisava, inclusive, para a defesa, não é para subir nas árvores, não, a gente nunca subiu nas árvores, você está catar frutos, o Emmanuel fala isso para a gente, claramente, a gente não, só não atropõe, não são síbios não, esse dedinho aqui, chama pintinho, e ele pequenininho assim, ele é menor que os outros, tem uma razão estrutural, ele vai desaparecer, enquanto ele não desaparece, só serve, na verdade, para o pessoal furtucar a orelha, o nosso motorista de ônibus, atrapalha assim, ou então a gente cantar tango com aquele anel, segurando o microfone, de resto, não vai precisar mais nada, vão desaparecer, por exemplo, as unhas do pé, para que serve o unha do pé? podómonos à parte, é verdade, elas não têm mais necessidade, elas já existiram, na verdade, um aparelhamento de garras, necessário, e assim como é, as amígdalas vão desaparecer, com a reestruturação da farmacopéia, da medicina, ela é, na verdade, ela continua ainda sendo, de alguma maneira, ela é um pretentor de micrógenos, essas coisas, ou assim, vai desaparecer, porque, com o desenvolvimento da medicina, ela não vai mais ser necessária, ah, isso é um negócio de dói, para o público, que a gente vive ao verão, apêndice, o apêndice se tornará desnecessário, porque é só ele falar que ele existe, a gente vai e tira, e ele realmente, não vai mais ser necessário, para a condução orgânica, e assim por diante, gente, olha só, como é que a gente está na fita, agora, bonito, alto, e assim vai, nós vamos reestruturar, nós vamos ser criaturas, por exemplo, nós vamos perder, os distintivos, instrumentais, sexuais, claro, tem que fazer, um menino lá, numa casa espírita lá, de aldeia da séria, falou, ô tio, é na próxima encarnação, e assim, eu falei, a quem sabe da sua, eu, eu tenho trilênios aí pela frente, a gente vai perder, o Emmanuel, o Emmanuel diz, o Emmanuel diz isso, falando da genealogia, do espírito, vai perder, por quê? Porque nós saberemos dominar, o pensamento fracionário, para pensamento contínuo, transformamos em razão, em racionalidade, transformamos isso, transformar é, é verdade, vencer tapas, não é, não é, passe demais, e vive arbítrio, é, como pensamento, é matéria, é, está comprovado, pensamento é matéria, já disse que a definição de pensamento é, é o influxo energético, opa, influxo quer dizer, em visão, energético, quer dizer que é de energia, e a gente evoca o nosso espírito, Einstein, Einstein, ele diz o seguinte, energia é igual, é a mesma coisa, equivale a matéria, acionada em uma velocidade, produzido um quadrado, aquela famosa fórmula, então, equivale, é igual, é a matéria, naquela velocidade, essa porção de matéria, nessa agitação, nessa modificação, nessa renovação, ele passa a se chamar, de energia, para, fazer uma coisa da maneira, o que sim, inclusive, e, se ele é um influxo energético, ele é uma emissão, de uma matéria, altamente essenciada, há máquinas tão sofisticadas, hoje, que me fazem impressão, do transcendento, eu vi em uma revista, recentíssima, de ciência, que os japoneses, um grupo de ciência, da Honda, que não estava fabricando, nem motocicleta, nem automóvel, um grupo de cientistas, eles inventaram, uma espécie de capacete, que mobilizava, uma máquina, um robô, através daquele capacete, e agora, há pouco tempo atrás, isso há cinco, seis anos atrás, agora eles acabaram descobrindo, não serve capacete nenhum, podem movimentar, pela ação, das ondas de pensamento, claro, dentro de um ambiente, altamente sofisticado, científico, gente, o planeta Terra, a gente volta a dizer, os seres ominais, eles evoluíram, aproveitando a evolução, que a matéria é instrumento, que é a evolução, dessa criatura fundamental, que somos nós, e, portanto, o planeta, não adianta ficar falando, não, está chegando de tsunami, vulcão, terremoto, e maio-moto, já teve muito mais, à medida que houver, o resfriamento, a crosta ficará muito maior, do que é hoje, e a crosta hoje, já é, de quilômetros e quilômetros, nos lugares abissais, lá do fundo do mar, imagina, lá nos picos, e lerece, essas coisas todas, quanto não tem, à medida que ela se resfriará, a vida vai se transformar, vai se adaptar muito mais, e haverá muito menos tsunami, muito menos, maio-moto, terremoto, porque não haverá mais tanta erupção, dentro do planeta, aflorando, modificando a geografia, do planeta Terra. Gente, civilizações inteiras, passaram pela Terra, magníficas, extraordinárias, e foram, e desistiram, inclusive, a meio caminho, civilizações inteiras, de outras esferas, de outros mundos, de outros planetas, vieram estagiar, como outros planetas, não estou falando de ET, não, de disco voador, deve ser outro departamento, departamento de alguns companheiros nossos, que falam muito bem disso, mas estou falando, na verdade, de movimento migratório e espiritual, de criaturas que vieram reencarnar, com um conhecimento científico extraordinário, mas ainda com um conhecimento moral, restrito, e por isso mudaram, por isso tiveram que, na verdade, deixar o seu mundo lá, e viram para o planeta, e criaram civilizações extraordinárias, egípcia, a civilização, da antiga Índia, da antiga China, mesmo da Palestina, dos gregos, nossa, dos gregos, então, é a maior evidência que a gente tem, de coisa extraordinária que aconteceu, eu ouvi, de um sociólogo, que foi presidente da República, aqui no Brasil, ele disse o seguinte, o fato mais extraordinário de acontecer no mundo, na sociedade do planeta Terra, não foi o planeta, aqui da nossa Terra, não foi nem o Hubble, nem a descoberta da atômica, nada disso, foi, na verdade, até 12 mil anos atrás, nada mais do que 10, 10, 15 mil anos atrás, floresceram, civilizações extraordinárias, saídas do nada, e o maior exemplo, a gente tem que falar do Egípcio, que conhecia tudo de química, física, matemática, astrologia, astronomia, tudo, conhecia absolutamente tudo, para fazer aquelas coisas extraordinárias, que fizeram, na arquitetura, e na engenharia, nós vamos falar de filosofia, rapidamente, só lembrar o seguinte, de onde é que o povo grego tirou, gente, de 12, 13 mil anos atrás, de onde é que tirou, a filosofia pura, a lógica, a razão, de onde tirou, gente, isso, não pode ter nascido com nada, a toda e feita, corresponde a uma causa, não é isso, princípio filosófico e científico, e espírita também, claro, que é filosofia e ciência, e ficaram, os antropólogos e sociólogos, ficaram indignados, e onde é que apareceu isso, não é que essa gente, de repente, soube isso, e nós temos a explicação, felizmente, a gente é mentira, o cachuchu, mas a gente é mentira, o cérebro, a raidade, dentro dos raciocentos, a gente vai lá e pesquisa, na verdade, os movimentos migratórios, que existem, entre estados, entre planetas, e entre mundos, na realidade, para dizer sistemas, e vieram, então, sistemas altamente, intelectualizados, que desenvolveram, não tem outra explicação, não tem outra, lá no livro da Gênesis, fala claramente, esse sistema migratório, de criaturas, de outros mundos, que vieram, e fundaram, nova civilização, dentro do planeta, e veio o humano, e deu o nome, de capimino, a gente não precisa, nem adotar o nome, pode deixar, por causa do humano, que eu respeito, e gosto, e quero, mas pode deixar, não é o negado acreditar, mas acreditar, que não pode surgir, o nada, isso realmente não dá, e, para terminar, com essa história, do mundo material, de renovação, de reestruturação, aí, grandes explosões, estelares, existem, por esse universo, afora, de radiando luz, força, calor, e gerando novos mundos, gerando novas estrelas, que devem ter, algumas delas, são milhões de vezes, porque elas, só de um décimo, a estrela, chamada do sol, eu digo, me julico, é de quinta grandeza, velho, ela é de quinta mesmo, e a gente, agora o sol, sensação de vida, de calor, de radiação, a gente não quer, a gente chegar ao final de semana, a gente botar uma chinela, uma bermuda, uma camiseira, e a gente até sente camiseira, é isso, sentindo o sol, e sabe o que a gente faz? Bota álcool escuro, para não enxergar o sol, olha só, que, na verdade, que postura nossa, né, mas, esses mundos se renovam, a todo instante, e a ciência nos diz, que o universo está em expansão, como acho curioso, o livro pensa, é inimaginável, para a gente, que é leio, por esse som, é inimaginável, pensar, que, essa expansão, está indo para onde? Então, deve existir no universo, os paralelos, ou então, deve existir, na verdade, um fluido universal, expansão, e expansão, que ainda não está, ocupado por matéria, mais densa, mas isso é uma outra pesquisa, e agora, só que você, essa de ser, se tudo, tudo evolui, tudo progredo, tudo se modifica, é bom a gente, perguntar o seguinte, em termos de ética, e de moral, e de criatura fundamental, chamado Espírito, que a gente veio lá, como princípio inteligente, ou princípio espiritual, evoluído, aprendendo, a ação, de todas as leis da natureza, quando a gente fala, de lei, eu falo de lei divina, de lei natural, que é a mesma coisa, só o enfoque, é diferente, leis essas, que não são feitas pela criatura, não podem, porque as leis da criatura, são revogáveis, são vulcáveis, transitórias, os advogados, e cábulas, que digo isso, porque assim, na verdade, e os políticos também, mas, nós estamos falando, de leis, na verdade, imutáveis, eternas, perfeitas, irrevocáveis, essas leis aí, aturam, e geram, essa criatura, chamada princípio espiritual, princípio inteligente, que vai se chamar, espírito, na questão 76, do livro dos espíritos, ou seja, quando estiver, já adquirindo o pensamento contínuo, e vai transformar, nesse razão, ou seja, é o estágio, hominal, que a gente está financiando, essa criatura, é na verdade, gerenciada, na, na bem da verdade, por alguém, que é o ser fundamental, é o meu corpo, o meu perispírito, mas eu, espírito, eu fico preocupado, quando eu vejo, alguns companheiros espíritas, dizendo o seguinte, ah, hoje o meu, o meu espírito, está triste, não sei o que, que está comendo, ah, o meu espírito, hoje está alegre, com um tempo insatisfeito, porque ele vai viver o espírito, então, diga eu, espírito, é o ser fundamental, agora, o meu corpo, tudo vai bem, o meu corpo, está legal, meu perispírito, está, ainda, poros, espirituais, meio, engajados, pertença, coisa decisiva, porque esse, eu, que é a matéria, da qual nós funcionamos, mas nós, espíritos, cuja definição, não é de matéria, princípio inteligente, da criação, essa criatura, que agora, já, possuidora, já, alcançou, alcançou, a racionalidade, e o livre-arbítrio, que é a capacidade, de fazer o que tem, entende, é isso, a definição mais simples, que existe, livre-arbítrio, mas se responsabilizar, por colher, o resultado, das suas próprias ações, boas e mais, que o nosso Emmanuel, usava uma figura, poética, extraordinária, ele dizia, a criatura, o ser ominal, é de tal sorte livre, possuidor de livre-arbítrio, que é capaz, de gerar para si, uma alameda de estrelas, ou uma viela de lama, diz tudo isso, para a gente, e aí, vem a pergunta, o que é que a gente, ainda fazendo, em termos de desenvolvimento, ético, moral, mais rápido, a evolução nossa, tem de ser mais rápida agora, porque a gente, ela sujeita o paciente da lei, agora nós somos sujeitos, pacientes, e agora a gente, a gente tem, livre-arbítrio, a decisão, de ir mais rápido, de renovar, de se modificar, não estamos falando mais nada, do corpo, no corpo a gente faz isso, um pinto da cabela, um lugar de sapato, dessa gravata, mas isso é exterior, agora nós estamos falando do interior, gente, a renovação, a regeneração, tem sido feita a passo, muito brancos, muito breves, breves no sentido de muito curtos, a gente vive muito ainda, um mundo de expiação, para a verdade, é ou é, assim, eu não sei porquê, o que foi que eu fiz, o que aconteceu comigo, a outra reencarnação, daí é um passo, para ficar comprando elefantinho, para botar na geladeira, jogar buzos, e pendurar, negócio no carro, propriedade de Jesus, daí é um passo, eu já digo que Jesus, não está interessado, no celular, ao dia 8, vem o dia 147, do meu irmão, não está interessado, é aquela criatura que está lá, isso, então, essa, nós vamos ficar, aí, matirando, a gente está junto, aqui, exatamente, para começar isso, não é a leitura mental, é, na verdade, uma correção mental, de sentimentos, de busca, de tentativa, de modificação, de renovação, e não é só aqui, nos outros tempos, também, agora, se o pessoal faz isso, decorando versículos, do capítulo, ou faz de outra maneira, está joelhando, no chão, em mim, não faz da maneira, que essa coisa está com a intenção, de se modificar, é o nosso caso aqui, aí, tem alguém, que diz para a gente, está tudo muito bonitinho, você está falando, mas, eu não consigo melhorar, mais do que isso, eu já cheguei no meu limite, sabe por quê? porque eu vou continuar cometendo alguns deslizes na encarnação, porque, lastimavelmente, é da minha índole, e aí, a gente fica, eu sou obrigado, na verdade, a evocar, Resolvo, amigo Resolvo, fala para a gente, como é que a história do escorpião, e da, se já conhece, vão ouvir de novo, quem não conhece, vai ver como se encaixa, dentro, contar a história, Jesus contou a história, para quê? Para fixar, fixar, dos seus ensinamentos em nós, e o Resolvo fazia isso, através de fábula, e Jesus, através de parábolas, e, tinha lá um escorpiãozinho, que queria atravessar o rio, para fazer as suas, as suas bagunças, do outro lado do rio, e, esse escorpião, o sobrenome dele é Gamilã, não sabe nadar, afunda, não sabe, esse escorpião, nada, tentou atravessar, e, ele ficou pensando, 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 e viu uma rã, do lado dele, e falou, eu vou, jogar um plá, para cima, dessa, ó, senhor Acã, ó as missões, e, nome na minha mente, tem muita, um desenvolvimento, a gozo, uma conversa, a mãe, não tinha tamanho, ela falou, o que você quer? Eu estou trazendo, dois ovos, para hoje, o que você quer? Ele falou, eu precisaria, perpetuar a espécie, do lado de lá, mas, você sabe, nós, nesta, vida, já tínhamos nada, então, eu precisava atravessar, e, você ajudaria, da natureza, conversa, a mãe dele também, não é? Mas, ela falou, e daí, o que você quer de mim? Eu queria que você me colocasse nas suas costas, e, me levasse, já que você é meio exímio, minha nadadora, ela disse, você está ficando louco, você, parece que não vai lá, no centro espiritual não, cara, não, está ficando louco, quando chegar lá no meio, você vem, pá, e pica, e aí, eu ouvo, ele falou, você que não vai no centro espiritual, você não está usando lógica nenhuma, se eu picar a você, e você morrer, eu morro junto, compreender, ela é, uma lógica, e, refutada, ela trabalhava na televisão, falou, vem comigo, e ele se abonetou, e lá foi, só lá atrás, a sombra apareceu, dela de olho na sombra, a dama, ela não veio no livro, ela viu subir, na verdade, o rabo com o aguilhão, e ela parou, a dica, porque ela viu, na sombra aquilo, não teve, pá, aí no sistema central, do serenero dela, e ela estribujou, gritou, babado, é, como você disse, você me prometeu, e me disse, inclusive, que se eu morresse, você morreria junto comigo, como é que você vai fazer, uma coisa dessa? Ela disse, dona Há, me desculpe, mas é da minha índole, é assim que a gente quer? quando dizem para nós, não, ela não é índole, vai morrer, assim, isso eu chamo de síndrome de Gabriela, sabe? Sabe a Gabriela? Estou falando da novela, estou falando da Gabriela, cravo e canela, do livro do Jorge Amado, que depois nasceu a novela, do jeito que os caras quiseram, para chamar a atenção, então, a Gabriela, a gente vive, na verdade, a síndrome de Gabriela, a gente quer dizer que é a nossa índole, que não dá para melhorar, não dá para modificar, e a gente fala assim, sabe de uma coisa? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, é assim que a gente vai fazer, quando na retalha, nós somos feitos, facilmente, para a evolução, para a reestruturação, para a modificação, e nós estamos falando agora, não, 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 e a gente tem que se perguntar, como é que faz isso? muitas das vezes, o Kardec também perguntou isso, para os amigos espirituais, perguntou para Agostinho, se alguém quiser chamar de santo, eu chamo de santo Agostinho, eu não, eu acho que santo é santo, não gosto de ser chamado de santo, na verdade, ele é aquilo, ele é, na verdade, santificado interiormente, pela conexão material e moral, desculpe, intelectual e moral, eu perguntar para Agostinho, mas o que a gente faz aí, para modificar, para se renovar, para se reestruturar, ele diz, não é grande coisa não, faz mais ou menos o seguinte, quando você chegar na noite, estou emburtando, porque ele fala, que é a imagem, que foi feita na minha última encarnação, então, é ele, espírito, falando isso, ele diz, não é muito difícil não, você pega, faz, antes de dormir, que a noite é uma grande conselheira, porque é o silêncio, e a concentração em você mesmo, você consegue mentir para Deus, e todo mundo, não consegue mentir para si mesmo, consegue tentar se enganar, não consegue enganar, se mentir para si mesmo, e faz um levantamento, o que é que eu fiz, hoje, não é a semana passada, mês passada, a encarnação passada, não, o que eu fiz hoje, eu fiz tal coisa, isso aqui foi bom, para mim, ou foi bom para os outros, foi ruim, para mim, ou ruim para os outros, se foi bom, coloca na coluna da repetição, até a automatização, o que é bom, para se repetir, e o que é ruim, verdadeiro falar o amarelo, fica por minha conta, essa expressão, falar o amarelo, verdadeiro falar o amarelo, para chamar a atenção, para não repetir, para evitar, isso é um exercício, que cada um de nós tem capacidade de fazer, avaliando, dentro de si mesmo, dentro de si mesmo, as atitudes feitas, as modificações estruturais, para modificar o que? O que é que a gente vai modificar? Eu fico lembrando, eu sempre tenho que perguntar as coisas, na verdade, para quem sabe mesmo, para o amarelo, e quando a gente fala de Jesus, eu falei aquela brincadeira, lá do propriedade de Jesus, que é uma brincadeira, mas a gente não, na verdade, quando fala de Jesus, fala de uma brincadeira, criatura de esferas crísticas, que veio de antes, para ensinar as criaturas, e não uma criatura que a gente fez, para ficar em Deus anos, simplesmente, mas sim, compreendendo, e aplicando, e a ele, que a gente vai perguntar, as coisas que nos interessam, para a nossa evolução, para a nossa modificação, e aí, perguntando para Jesus, Jesus, como é que você faz, para responder uma coisa da versão, e diz, o Heródice me chamou, o Heródice me disse, pá, você está perturbando, a sociedade local, você está afrontando, a política em geral, você está apoiando, a economia, do Estado, afrontando, na verdade, o Estado, com essa história, de oferecer um novo mundo, uma vida eterna, e ficar arrebanhando, os mais pobres, aí, logo, logo, sai uma revolução, você para, e se você parar, se você parar, com certeza, absoluta, a gente vai fazer, com que você evite, de ser crucificado, e ele diz, jamais, é preciso, caminhar, renovar, agir, e atuar, agora, já, agora, hoje, amanhã, e sempre, isso é para nós, Luiz Pedro, porque ele podia falar, isso em tempo, de sempre, nós podemos falar, só no já e agora, e está muito bom, está muito bom, nós sabemos, na verdade, do Instituto da Reencarnação, que é a oportunidade, de ouro, a chefe de ouro, para a gente, ocupar, para a gente, poder, se modificar, se alterar, se renovar, mais rapidamente, e ir, nessa evolução, mais rápido, agora, não vai estar muito espiriteiro, não é, companheiros, já não deu nessa encarnação, larga tudo, eu ia abracado e fumava, não deu, fica para outra, não é assim, não é dessa maneira, a renovação, é uma avaliação pessoal, de modificação integral, e aí, a gente pergunta, na verdade, para Jesus, meu mestre, o que é que eu faço, efetivamente, agora, de pronto, para eu, me renovar, interiormente, moralmente, eticamente, ele diz dois, dois minutinhos, muito simples, muito fáceis, orai, e aí, ele vai, e aí, orar não é rezar, rezar, a gente já está fazendo em milênios, não é verdade, até tem cota, para fazer isso, não é, da boca para fora, rezar, na verdade, é dizer palavras decoradas, como uma música, como uma poesia, como um verso, é isso, mas sai da boca para fora, na verdade, só sai da parte superior, orar é sair e ir ser, é elevar-se, as pessoas dizem, mas eu oro, só peço, não é importância nenhuma, tanto, até mesmo, na oração dominical, no chão do Pai Nosso, 80% dele é pedido, porque Jesus sabe que nós somos, necessitados, e é verdade, a gente quer que eleva ter, mas é isso, a gente não vive ainda, em estruturas de cinco sóis, coisa, em que a gente envolida, e, e, só de um néctar das flores, mas, ainda para nós, é literatura, embora exista, é verdade, então, orar é sair e descer, é saber pedir, inclusive, o que é necessário, o suficiente, para se glorificar, só, vai pedir para ganhar na loteria, vai, um monte de espírito, na verdade, não tem o que fazer na vida, vai entrar nessa onda, ela já tem essa frequência, e vai começar a dar número para você, à vontade, e vai entrar certo, não, porque, não estou dizendo que não é, a pessoa não deve, então, jogar na loteria, não, jogue se quiser, para mandar, o dinheiro é seu, o seu livre habito, o que eu estou dizendo, na verdade, é que não pode ficar presa, presa, de frequências mentais, de sinfonias mentais, com criaturas banais, pode pedir para ganhar a loteria, pedir para casar com a Mariazinha, para o João, quem quer ir? Na verdade, é orar pedindo, tranquilidade, serenidade, equilíbrio, coisas que vão dar sustentação, moral para nós, e o vigiar, então, aí, a coisa pegou, no passado, na nossa vida passada, pegou muito, a gente achava que vigiar, é ficar de olho, ficar de olho, nos defeitos, da vida da criatura, ou nas coisas, que a gente não gosta delas, é mesmo, o povo não gosta de, por, não sei o que, a sua roça, por exemplo, só para dar um exemplo, de brincadeira, não, não gosta de óculos, nesse quadradinho, então, não é ficar de olho, para satisfazer, eventualmente, as nossas verdades, as nossas necessidades, vigiar, os próprios, efeitos, vigiando, as próprias ações, como diz o Agostinho, é, vigiando, as próprias atitudes, vigiando, o que é que a gente olha, o que é que a gente ouve, o que é que a gente pensa, agora sim, por isso, o pensamento é a energia viva, que vai, na verdade, se transmitir, para todo o nosso perispírito, às vezes, até se expandir, a ponto de, na escritura, a atmosfera fluídica, nossa, o pessoal chama de aura, os mais gringos, mas que os espíritos, chamam de atmosfera fluídica, ficar de tal modo expansiva, que é possível ser lida, vista, verificada, o estado em que a gente se encontra, é isso que a gente precisa, efetivamente, e não, nós ficarmos pedindo, esperando, que os espíritos, e as outras criaturas, gerem, para nós, a nossa modificação, eles podem dar um exemplo, mas é preciso seguir, é preciso, na verdade, ter a ação, a atividade, a vontade de renovação, para poder se modificar, eu gostaria de encerrar, com uma mensagem, do próprio Chico Xavier, não é, do Emmanuel, do André Luiz, nem nada, rapidinho, curtinho, para vocês, pensarem conosco depois, chama-se, supérfluo e necessário, vocês encontram o Evangelho, várias vezes, tem gente, que além do supérfluo, a língua necessária, que é o supérfluo, qual é esse objetivo, uns, queriam um emprego melhor, outros, só um emprego, uns, queriam uma refeição, mais pálida, outros, só uma refeição, uns, queriam, uma vida, amena, outros, pretendiam, apenas, viver, uns, queriam, pais, mais esclarecidos, outros, queriam ter, pais, uns, queriam, ter olhos, claro, outros, outros desejavam, apenas, enxergar, uns, queriam, ter voz punida, outros, pretendiam, queriam, falar, uns, queriam, silêncio, outros, ouvir, uns, queriam, sabato novo, outros, queriam, dedo, pés, uns, queriam, cabo, outros, desejavam, apenas, andar, uns, queriam, superfluo, e outros, apenas, o necessário, e o necessário, é, renovar, que é preciso, com certeza, muita paz, a todos. Nós agradecemos muito, sobre o tema, tão necessário, sobre a nossa reforma, e renovação constante, desejar, gostaríamos de renovar, um vídeo, para que eu trouxe, um vídeo, está? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.